E hoje nós viemos até a AFM, Associação dos Funcionários Públicos, onde no sábado será realizado o quarto encontro dos aposentados da Prefeitura Municipal. Para falar mais a respeito desse encontro, o William Amen está ao meu lado, ele que é presidente da associação. Explica um pouco para a gente, primeiro, qual é o objetivo principal desse encontro? Então, Carol, esse é o quarto encontro que nós temos dos aposentados da Prefeitura. Na verdade, o encontro tem por objetivo reunir o pessoal que já se aposentou e hoje já não tem mais uma grande frequência dentro da instituição, em vista de que alguns já estão acamados, outros já estão em uma dificuldade mais grande de locomoção. Então, a gente tem promovido dois encontros por ano para poder reunir esse grupo, que hoje a estimativa é em torno de 600 aposentados, para poder realmente passar um dia muito agradável. Então, nós temos uma programação bem extensa, com muito proveito e, principalmente, além da informação que é passada, toda a orientação que a gente passa nesse dia, é um momento entre os amigos. O pessoal voltar a se ver, muitos são há anos que não se encontram, então é uma forma de reunir eles realmente para que possam passar um dia agradável com os amigos mesmo. Vamos aproveitar e reforçar a programação, portanto, para que todos participem realmente. Então, Carol, vai iniciar sábado agora, pela manhã, a partir das 8 horas nós estaremos já recebendo o pessoal. Então, a gente pede que venham em jejum para poder fazer o teste de glicose e também ser aferido à pressão. Logo após isso, temos um café da manhã, que vai estar esperando por eles, é um café realmente programado assim, no sentido de ser algo bem saudável. Então, após toda essa recepção, esse momento, a gente terá um culto ecomênico na sequência e aí teremos uma palestra, onde vai ser passada várias orientações para esse grupo, dessa faixa etária que a gente está esperando, que são os aposentados. Logo após, teremos um almoço também e na tarde, no período da tarde, teremos o Clube da Viola, que é um pedido dos aposentados que vieram no último encontro que a gente pudesse trazer. Então, a gente está procurando realmente trazer essas atrações para eles poderem passar uma tarde também agradável aqui e poder, nós temos também jogos que serão disponibilizados à tarde para eles estarem brincando, jogos de mesa, que é algo que gostam bastante. Então, a programação vai ser da manhã à tarde, lembrando que é totalmente gratuito e somente para funcionários que são aposentados da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e eles podem trazer o cônjuge também. Então, se são casados, pode trazer, aí o cônjuge não tem custo nenhum para os associados, eles vão poder passar um dia aí realmente muito agradável com essa programação, a partir das 8 horas da manhã.